Bom, estou aqui por uma marca e tenho que tomar uma decisão porque a peça não chegou para uma moto e a moto está com problema na partida e provavelmente eu vou deixar um pedaço para fazer em outra oportunidade. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão correta, olha onde é que eu estou, olha a moto está lá em cima, olha que bonito, aí vou ficar aqui, vou à costa do Lipan e depois vou descer, não sei para onde eu vou não, mas vou antecipar um pouco a viagem. Hoje é sábado 25 de junho, olha. É isso, vamos lá, vamos fazer aqui o caminho dos colores. Todo mundo de blusa, eu não estou de blusa não, estou assim, olha. Vou caminhar, vou esquentar, né cara. Estou fazendo um passeio a pé aqui pelo, chama-se Passeio Los Colores. É, estou fazendo um passeio a pé aqui pelo, chama-se Passeio Los Colores. Que se faz uma caminhada de três quilômetros, passando entre as montanhas coloridas aqui, por uma marca. Olha só que maluco isso aqui, gente. Show de bola. E depois vou fazer de moto por essa estradinha aqui, ó. Bom demais. Que louco, meu. Olha isso. Show de bola demais. Olha aí, olha. Olha que caos montanhas ali. Show. Depois de percorrer o caminho de Los Colores, agora vou por aqui para ver as montanhas de um outro ângulo. Do lado, oposto à carreteira. Olha ali está a carreteira. Passando ali. Aí vamos subir aqui, ó. Um caminho estreito, mas tranquilo. Umas pedrinhas. Mas vai de boa. Olha os cactos. Quer dizer, é tranquilo, mas nem tanto. Olha aí. Olha a carreteira. A cidade está bem aí, ó. Muito top. Olha a vista do outro lado da carreteira. Olha aí. Caminho. Olha. Show de bola. Show de bola. Essa carreteira aqui é a Ruta 52. Ela vai para o Passo de Jama, para o Chile. Atacama. Show de bola. Olha. Olha. São 26 de junho. São 11 horas. Vou dar a volta aqui no passeio de Los Colorados. E depois vou para Salinas Grandes. São 11 horas do dia 26. Vamos lá. Estão fazendo uma tomada só. Estão fazendo uma tomada só. São 13 quilômetros. São 13 quilômetros. estudos. Vai começar agora. Olha aí. Vamos lá. Olha que doido. Vamos lá. 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 Vamos lá.